Está aqui na rua. Muito bem, nós estamos aqui nos Caldeirões, olha só. Isso aqui é uma das últimas ruas aqui dos Caldeirões, que é a José Nunes, né? E nós estamos aqui com um dos moradores, qual o seu nome? Giovanni. Giovanni. Vocês já estavam aguardando essa melhoria aqui há um tempão já, né? Você já mora aqui há quanto tempo? Tem praticamente nove anos. Nove anos, né? Então é um momento, assim, importante para vocês aqui. A gente já estava esperando, porque essa promessa já estava, né? Espera, né? Espera a promessa antes. É, promessa. E agora está sendo realizada. É realidade, né? Espero que termine, né? Com as outras, né? E eu tenho certeza que todos os moradores estão achando legal, né? Esse trabalho que eles estão fazendo aí. Estão terminando, né? Cumprindo com a promessa que eles prometeram já há anos atrás, né? Ela foi trabalhada... Primeiro foi feita a parte de terraplanagem, né? Com certeza. Foi feito todo um trabalho antes e agora está vindo o asfalto, né? Terminando com o asfalto, né? E aí para vocês aqui, o que é que muda, assim, do dia a dia de vocês? Antes você tinha muito buraco, era poeira? Como é que era antes aqui? Agora praticamente a mudança veio, né? Porque... Mudando até na saúde de vocês, né? Porque a gente aqui recebia muita poeira, né? Porque... E esse asfalto veio para beneficiar... É verdade. Tanto a rua como valorizar também as nossas casas, né? É verdade. Agora o valor é outro, né? Uma rua pavimentada é diferente, né? Com certeza, é verdade. Meu irmão, obrigado. A gente tem que agradecer, né? É verdade. O prefeito, né? E que ele continue sempre assim. Muito bem. Cumprindo com o dever que ele tem sobre o bairro e sobre toda a população, né? É isso. Muito bem, meu irmão, obrigado. Olha só, realmente é uma melhoria extraordinária aqui para a comunidade dos Caldeirões. Caldeirões que é passar a receber esse trabalho aqui. Olha só, as residências realmente ganham um outro aspecto, né? Depois que passa a camada asfáltica, né? Então aqui já temos praticamente dois quilômetros já de asfalto daqui. E aqui essa é a principal avenida, né? Que é, na verdade, a principal rua é a Rua José Nunes. Rua José Nunes aqui nos Caldeirões. Que vai ganhando aos poucos, né? Essa camada asfáltica. Melhorando assim a qualidade de vida dos moradores. Olha só. Esse aqui foi colocado agora há pouco. Tá fresquinho ainda aqui. Tá quente pra danar ainda. Mas é isso. A Rua José Nunes, no bairro Caldeirões, é uma das últimas ruas aqui da comunidade. Já está recebendo a camada asfáltica. Melhora aí a trafegabilidade dos veículos. Mas, por outro lado, também traz qualidade de vida para os moradores. É o blog Panteão do Brasil. Fazendo aqui o registro. Mostrando aí pra você que está em casa, né? Esse trabalho que a prefeitura está fazendo por meio da Secretaria de Infraestrutura. Que, ao todo, serão 50 ruas nessa etapa. Vão ser 50 ruas. Já passaram lá pelo Alto da Cruz. Passaram pelo João Viana. Pelo Luísa Queiroz. E agora estão aqui também. Ou seja, são três frentes de trabalho, né? Um ano Luísa Queiroz. Um ano João Viana. E outro aqui nos Caldeirões. Estão desenvolvendo esta etapa de pavimentação na cidade de Caxias.